Música Música Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão Ela chacoalha, mexe a rabo, essa mina gostosa vai até o chão Bebe uísque, fica maluca, embrasa no baile de copo na mão Ela chacoalha, mexe a rabo, essa mina gostosa vai até o chão Bebe uísque, fica maluca, embrasa no baile de copo na mão Ela chacoalha, mexe a rabo, essa mina gostosa vai até o chão Bebe o whisky, fica maluca Rebrasa no baile de copo na mão Mela chagualha, mexe a draba Essa mina gostosa vai até o chão Bebe o whisky, fica maluca Rebrasa no baile de copo na mão É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe whisky, fica maluca, em casa no baile de copo na mão Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe whisky, fica maluca, em casa no baile de copo na mão